Como parte da Força de Alerta da OTAN, contávamos sempre com dois Lightning. Nossa missão era de defender o espaço aéreo do Reino Unido, interceptando os bombardeiros e os aviões de patrulha marítima soviéticos antes de que se aproximassem das nossas costas. Trabalhávamos 24 horas por dia e em qualquer condição meteorológica. Tudo sobre aviões de combate. Caças da OTAN na Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os caças da defesa aérea da Europa formaram a primeira frente defensiva contra um possível ataque soviético. No início, a missão fundamental da OTAN era de impedir que a Europa Ocidental caísse nas mãos do comunismo liderado pela União Soviética. Durante a Guerra Fria, a ameaça soviética pesava sobre toda a Europa Ocidental. Qualquer ataque terrestre do Pacto de Varsóvia seria precedido por um enorme ataque aéreo. A missão dos caças da OTAN era justamente impedir um eventual ataque. A Guerra Fria foi um período produtivo para a criação de interceptores, com um aumento da sua capacidade e um maior rendimento em armamento, munição, radar e táticas. Em apenas 30 anos, os interceptores da OTAN tiveram desde reatores subsônicos, armados com canhões, como o Meteor, passando por caças com velocidade Mate 2, equipados com mísseis e radar, como o Mirage 3, até alcançar o que seria a última geração de supercaças, como o F-16, em maior número. Ironia do destino, as forças aéreas da OTAN começaram a operar junto com os seus antigos inimigos. A desintegração da União Soviética e o final da Guerra Fria permitiram um novo período de cooperação na Europa. Atualmente, a OTAN planeja uma aliança com as forças aéreas do Pacto de Varsóvia, equipados com os mesmos MIG que, a princípio, deveriam ser destruídos pela OTAN. Durante a Guerra Fria, a missão de defender a Aliança Europeia não foi tarefa fácil. A geografia da região apresentava inúmeros problemas quanto à defesa aérea. A Alemanha era o primeiro front da cortina de ferro. Como as principais bases aéreas soviéticas estavam apenas a alguns minutos de voo do núcleo industrial do país, a defesa da Alemanha ficou sendo o ponto-chave na estratégia da OTAN. Por outro lado, a Grã-Bretanha era o centro dos planos da OTAN para os reforços no Atlântico Norte. Nos anos 50, a RAF foi o apoio do poder aéreo e suas forças continuaram contribuindo para a defesa alemã. Os caças da RAF também protegiam as ilhas britânicas do ataque dos bombardeiros soviéticos. A França, mesmo não pertencendo totalmente à organização militar da OTAN, também desempenhava um papel importante. Sendo um dos alvos para os soviéticos, exigia os mesmos esforços requeridos para a defesa alemã. Outros membros da OTAN, principalmente os que faziam fronteira direta com a União Soviética, tinham problemas peculiares por sua geografia. As áridas extensões do norte da Noruega dominavam o Ártico, enquanto que a Turquia impedia o acesso dos soviéticos ao Mediterrâneo. Ambos eram alvos de extrema importância e era necessária a sua defesa. A Guerra Fria foi marcada por uma grande tensão entre os dois blocos militares. Nesse período, os países do Pacto de Varsóvia produziram uma quantidade de caças equivalente ou mesmo mais significativa que a OTAN. Sem provas definitivas, os observadores ocidentais subestimavam os aviões soviéticos. Durante a Guerra da Coreia, no início dos anos 50, os F-86 Sabre americanos superavam os MiGs soviéticos graças ao treinamento físico e tático dos seus pilotos. Em muitos aspectos, o MiG era superior ao F-86 Sabre norte-americano. Por outro lado, a vantagem da OTAN, que era a qualidade, ficava praticamente anulada pela superioridade quantitativa do Pacto de Varsóvia. A OTAN estava ameaçada por milhares de bombardeiros com grande raio operacional e por caças-bombardeiros táticos. Suas missões iam do apoio às tropas de terra ao ataque nuclear a longa distância contra alvos como a Escócia e a Espanha. A padronização do material militar foi outra vantagem para o Pacto de Varsóvia. Operar com aviões de combate como o MiG e o Sukhoi significava redução nos gastos e aumento da eficiência. Numa eventual mobilização de guerra, um esquadrão de caças poderia ter voado, sem ser detectado, da Sibéria à Alemanha Oriental, onde eficientes técnicos reabasteciam, rearmavam e preparavam os aviões para combate em poucos minutos. Depois da Segunda Guerra Mundial, as forças aéreas ocidentais operaram principalmente caças com motor de pistão. Na Grã-Bretanha, o Spitfire e o Tempest são substituídos por dois reatores, o Meteor e o Vampire. A organização do Tratado do Atlântico Norte foi estabelecida em abril de 49. No princípio, a RAF dominava o combate aéreo. Abre aí, senhor. O Gloucester Meteor, que entrou em serviço em 44, foi o primeiro caço operativo à reação da RAF. Depois da guerra, continuou equipando esquadrões da defesa aérea das ilhas britânicas e da Alemanha. No final dos anos 40, a maior parte da defesa aérea europeia foi colocada neste reator com dois motores e asas retas. Foi realizada também uma versão deste interceptor monoplace em forma de caça noturno bi-place para defesa em qualquer clima. O Meteor também foi o primeiro caça a reação das forças aéreas da Bélgica, Dinamarca e Holanda. O Vampire entrou em serviço na RAF em 1946. Na Europa, teve tanto êxito quanto seu rival britânico. No início, o Vampire serviu como caça, mas tarde foi convertido no excelente caça-bombardeiro. No entanto, a liderança em caças da Grã-Bretanha foi superada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. O Meteor e o Vampire continuaram em serviço até mais da metade da década de 50 e foram ultrapassados pelos reatores de asas em flecha com velocidade quase supersônica. O clássico F-86 Sabre foi um dos primeiros caças a reação com asas em flecha a entrar em serviço. Experimentado em combate na Coreia, onde superou os soviéticos MiG-15, o Sabre tornou-se o principal caça de defesa aérea na Europa nos anos 50. Durante a Guerra Fria, os membros norte-americanos da Aliança Atlântica contribuíram muito para a defesa da Europa. Os Sabre, de fabricação americana, chegaram pela primeira vez à Europa com as esquadrilhas de caças da Força Aérea Americana que operaram com 12 esquadrões de Sabre fabricados sob licença no Canadá. Grécia, Itália, Noruega, Turquia e Alemanha foram outros dos usuários do Sabre. O Sabre, como caça de defesa aérea de primeira linha, serviu em Portugal até o final dos anos 60. A Grã-Bretanha tornou-se um dos principais usuários projetando seus próprios caças. O mais famoso foi o Hawker Hunter, um clássico interceptor britânico durante os anos 50. O Hunter era um dos aviões mais elegantes jamais visto, sendo muito vendido. As forças aéreas da OTAN escolheram este excelente caça para entrar em serviço na Bélgica Dinamarca e Holanda. Os caças da OTAN deveriam interceptar qualquer avião intruso em qualquer momento. As versões bi-place de caça noturno do Meteor e do Vampire abriram caminho para exemplares maiores e mais complexos como, por exemplo, o CF-100 canadense. Desenhado para proteger os extensos territórios do norte do Canadá, o CF-100 também foi utilizado pelas forças canadenses na Europa Ocidental. A Bélgica foi outro usuário, comprando 54 Kleks em 1957. O Mystère 4A, por sua vez, foi o caça francês considerado um clássico dos anos 50. Este rápido e ágil monoplace serviu como modelo para o Super Mystère, o primeiro caça supersônico operacional da Europa. Os Estados Unidos dominaram os primeiros anos da era supersônica com o F-100 Super Sabre, mas o ritmo de desenvolvimento dos caças era inesorável. Quando os primeiros reatores supersônicos entraram em serviço, as nações da OTAN já aperfeiçoavam caça que alcançava velocidade MATE 2. Em 1961, a Armée de Lair, ao apresentar o Mirage 3, um caça operacional com velocidade MATE 2, foi destacada como a primeira força armada da Europa Ocidental. Este caça foi o precursor de uma nova geração de interceptores, equipados com sofisticados radares de controle de fogo e armados com canhões e mísseis AR-AR de curto e médio alcance. O avião francês mais exportado foi o Mirage 3. No entanto, sua venda deu-se principalmente fora da Europa. Por outro lado, os Estados Unidos dominavam o mercado europeu com o Lockheed Startfighter. Apelidado de míssil com um homem dentro, este avião foi sem dúvida o primeiro Eurofighter. Nos anos 60, foram construídos aproximadamente 2.000 Startfighter para nove forças aéreas da OTAN, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Turquia e Alemanha. Estes versáteis aviões, além de servirem como interceptores, realizavam ataques ao solo, incursões nucleares e missões de reconhecimento. A Bélgica operava com 113 desses modelos, fabricados em sua maioria sob licença. No início dos anos 60, a Grã-Bretanha também entrou no Clube Match 2 com o English Electric Lightning, um monoplace cuja principal função era a defesa aérea das ilhas britânicas. Possuindo pouco armamento e um curto raio de ação, o Lightning não foi o avião ideal para essa missão. No entanto, realizou muitas outras façanhas. Após servir por três décadas, sua velocidade de subida e de voo só foi superada pela chegada, nos anos 80, dos supercaças. Seu armamento consistia em foguetes não guiados e em dois mísseis AR-AR Firestreak, ou Red Top, guiados por infravermelhos. Sua velocidade máxima era superior à Match 2.0 e, nas últimas versões, a 2.2. Somente os melhores pilotos estavam capacitados para pilotar esse avião. Os Lightning, encarregados principalmente da defesa aérea do Reino Unido, foram enviados para servir com a RAF na Alemanha em 1965. O comandante da esquadrilha, John Gilbert, que esteve no comando do Esquadrão 92 na Alemanha, descreve a missão da sua unidade. Ao levarmos o avião para a Alemanha, foi bastante distinto. Tivemos que nos adaptar a uma estrutura de defesa aérea muito mais complexa e que contava com aviões de seis países. Além disso, tínhamos que deslocar o avião para mais adiante. Meu esquadrão estava na base de Geilenkichen, na fronteira holandesa, e no caso de realizar tarefas de intercepção, tínhamos que ir até Guterslohe, na Alemanha. Isso não era um problema. No caso de alguma incursão, levávamos o avião à fronteira o mais rápido possível, e o avião realizava muito bem a sua missão. Nossa tarefa era a de interceptar qualquer coisa que se aproximasse ou sobrevoasse a fronteira alemã, assim que criamos uma zona de defesa aérea de interceptação no nosso lado da fronteira. Podíamos interceptar qualquer coisa que chegasse e que não estivesse identificada no plano de voo ou pelo sistema de radares. Nosso regulamento de ataque era muito restrito. Tínhamos que ver o avião antes de interceptá-lo e identificá-lo como um intruso. E antes de ser atacado, este avião teria de tomar alguma atitude considerada hostil. Ainda assim, necessitávamos de autorização para batê-lo. Não tínhamos nenhuma intenção de começar uma terceira guerra mundial. Os Lightning não se deslocaram apenas para a Alemanha Ocidental. A RAF também se encarregava da defesa aérea do lado sul da OTAN. Até a metade da década de 70, os esquadrões de Lightning sobrevoavam com muita frequência a base aérea da RAF em Akrotiri, no Chipre. Ainda que o poderio aéreo soviético fosse mais impactante no Mar do Norte do que no Mediterrâneo, os pilotos dos Lightning não diminuíram a sua vigilância. A defesa das ilhas britânicas é uma missão que requer um enorme envolvimento. A partir da metade dos anos 70, o F-4 Phantom substituiu ao Lightning por ser mais combativo. Projetado como reator embarcado, o Phantom americano é um dos maiores aviões de todos os tempos. Foi experimentado com grande êxito no combate contra caças de fabricação soviética no Vietnã e no Oriente Médio. Na Europa, o Phantom foi a principal arma da defesa aérea da Grã-Bretanha e da Alemanha Ocidental, além de ser utilizado com um interceptor e avião de reconhecimento pela Força Aérea Americana na Europa. Vemos aqui um Phantom do Esquadrão 56, os Firebird, numa missão de interceptação de um avião soviético. Totalmente armado com oito mísseis, Sidewinder e Sparrow, o F-4 recebe as instruções do avião de alerta imediata, o Shackton. Com a RAF, o F-4 teve uma grande variedade de missões de defesa aérea, da superioridade aérea sobre o campo de batalha na Alemanha, à interceptação a grandes distâncias no oceano, com operações realizadas das bases da costa este das ilhas britânicas. O Phantom não era tão rápido quanto o Lightning, mas possuía outras vantagens como avião interceptor. Tinha um cockpit para dois tripulantes, encarregados do trabalho a bordo, eficazes motores de turboventilador, o que lhe permitia um grande raio de ação, e uma grande carga de mísseis, tornando-o mais mortífero quando se travava um combate. Neste caso, o intruso é um bombardeiro Badger C. Dois grandes compartimentos sob as asas lhe permitia transportar dois mísseis antinavio. O Phantom conseguiu que o avião soviético se afaste das ilhas britânicas antes de penetrar no espaço aéreo do Reino Unido. O Phantom conseguiu que o avião soviético se afaste das ilhas britânicas do Reino Unido. Vamos lá. Vamos lá. Na metade dos 70, o Mirage 3 começou a ser substituído como interceptor pelo Mirage F1. A Armée de l'Air comprou 250 F1 equipando um total de nove esquadrões de defesa aérea. O Mirage F1 também foi vendido para a Grécia e para a Espanha. A Suécia, que jamais tinha pertencido à OTAN, vivia os mesmos tipos de ameaças que os seus vizinhos do sul. E sua indústria, bastante criativa, não encontrava rival quando se tratava de projetar modernos e inovadores aviões para proteger a neutralidade do seu país. O TUNAN também foi utilizado por outro país neutro, a Áustria. O Lanssen B-Place serviu como interceptor em qualquer clima e como avião de ataque à terra. O Drakken Delta Duplo foi um dos primeiros caças europeus com velocidade Mach 2. Também foi vendido para a Dinamarca, Finlândia e Áustria. O sucessor do Drakken foi o Wiggen, cuja disposição de asas em Canar antecipou em 20 anos a atual geração de caças. Os caças suecos se dispersavam, utilizando rodovias para reduzir as possibilidades de serem destruídos num ataque surpresa. A Força Aérea Sueca comprou 330 Wiggen em suas diferentes versões de ataque, interceptação, ataque marítimo e reconhecimento. Quase a metade é de interceptores JA-37, o principal caça da Suécia desde 1978. O Wiggen, armado com um potente canhão de 30 milímetros, ainda leva seis mísseis AR-AR, que tanto podem ser o Sidewinder ou Skyflash, fabricado sob licença. A proteção da parte central do lado sul da OTAN corresponde à Força Aérea Italiana. A Itália é o último operador importante do Starfighter e construiu 300 exemplares sob licença. Desenhado especificamente para a Itália, o modelo F-104S era a expressão definitiva do míssil pilotado do Lockheed. É a única versão do Starfighter capaz de transportar mísseis Sparrow de médio alcance. Nos anos 80, a capacidade de interceptação do Starfighter teve deficiências em algumas áreas. Mas em vez de comprar os mais novos e os mais caros supercaças, a Itália preferiu atualizar quase 150 dos seus F-104 com o ASA, um programa de modernização do sistema de armamento. Este programa incluiu melhorias no radar, o que permitiu que o Starfighter disparasse mísseis a speed de médio alcance de fabricação italiana. Desse modo, o F-104 dispôs de maior habilidade em detectar e destruir alvos a baixa altitude, como também aumentou a sua capacidade ar-superfície. Esta é uma prática de interceptação contra um avião de passageiros Boeing 747 da Alitalia. A Alitalia Durante a Guerra Fria, a Alemanha Ocidental foi o país dos Fenton. Além dos esquadrões da RAF e das esquadrilhas de F-4 da Força Aérea Americana, a Luftwaffe foi outra operadora em grande escala deste caça bi-place americano. Como o Starfighter italiano, o F-4F também foi atualizado para continuar servindo no século XXI. Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 175 Fenton para a defesa aérea e para o ataque à superfície. Estes aviões equiparam duas esquadrilhas de caças e duas de caça-bombardeiros. Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 5 de caça-bombardeiros. Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 5 de caça-bombardeiros. Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 5 de caça-bombardeiros. Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 5 de caça-bombardeiros. Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 5 de caça-bombardeiros. Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 5 de caça-bombardeiros. Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 5 de caça-bombardeiros. Na década de 60, a Luftwaffe comprou o 5 de caça-bombardeiros. No final dos anos 80, o Phantom foi atualizado com o Kampfersteign, um programa desenhado para melhorar sua capacidade como interceptador de longo alcance. Um aviador da Luftwaffe, piloto de um moderno Phantom, dá o seu testemunho. As táticas mudam. Hoje, com uma tática, se pode conseguir um bom resultado. Mas amanhã pode ser que não funcione. Com um míssel Aangram, de curta distância, faria uma volta a toda velocidade e o lançaria de uma grande distância. Evitaria um combate aproximado com um MiG, porque provavelmente seria abatido, e lançaria meus mísseis contra ele, estando o mais longe possível. Com um pouco de sorte, atingiria o meu alvo. Depois, daria meia volta e retornaria à base, onde tomaria um drink. A Suíça, igual que a Suécia, é um outro país neutro que controla com muito rigor o seu espaço aéreo. Como a Força Aérea Sueca, a da Suíça realiza constantes operações de dispersão, utilizando as rodovias como pistas. Nessa época, a ameaça soviética aumentou consideravelmente pela introdução de novos e mais modernos caças. Isto requereu uma nova geração de caças da OTAN para enfrentar este desafio. Nessa linha, o melhor avião que apareceu no final dos 70 foi o F-15 Eagle, o sucessor do clássico Phantom a serviço da Força Aérea Americana, ao SAF. Por outro lado, a USAF, que substituiu a RAF como poder aéreo na Europa, trouxe grandes contribuições para a defesa da OTAN. Como principal caça ocidental com superioridade aérea, os interceptores Eagle estavam em alerta Zulu, com duas esquadrilhas em Bitburg, na Alemanha, e em Sösterberg, na Holanda. O F-16 Fighting Falcon é menor, ainda que tão ágil quanto o F-15, tornando-se o caça de maior sucesso na Europa. Além da presença importante da USAF, com esquadrilhas de F-16 na Alemanha, Espanha e Itália, este caça serve em outras seis forças aéreas da OTAN. Os americanos ganharam a licitação para a venda de caças na Europa com o Starfighter. Vinte anos mais tarde, em 1975, quando substitui o Lockheed, o F-16 foi escolhido por quatro membros da OTAN numa operação conhecida como a Venda do Século. Esta negociação significava a venda de 553 caças F-16 a Dinamarca, Noruega, Bélgica e Holanda. Recentemente, as versões C do F-16 foram compradas pela Grécia e pela Turquia. Estes Fighting Falcon holandeses demonstram sua capacidade para interceptação noturna. O F-16 foi escolhido por quatro membros da OTAN Os F-16 belgas realizam uma prática de fogo com missis Sinewinder. Comparado com o F-16, o Dassault Mirage 2000 é, na atualidade, o interceptador francês padrão. O Mirage 2000, que recupera as tradicionais asas em delta do Dassault, entrou em serviço em 1985, quando a Guerra Fria estava terminando. Equipado com o moderno sistema de controle Fly-by-Wire, o Dassault é um perfeito rival do MiG-29 Fulcrum russo. Nos anos 80, o Canadá manteve seu compromisso de defesa aérea com a OTAN, participando com uma esquadrilha de caças multifuncionais CF-18 Hornet em Baden-Solingen, na Alemanha Ocidental. A Espanha, o último membro da OTAN, comprou 72 Hornet de dupla função, realizando missões de caça e de ataque. 60% das suas missões são de defesa aérea. Os Hornets também foram vendidos às duas forças aéreas europeias neutras, Finlândia e Suíça. Em contraste com os caças muito ágeis e ativos em muitos países, o Tornado F-3 britânico foi projetado para interceptar, no mar, os bombardeiros soviéticos a mil quilômetros de distância. Mesmo não sendo um avião ideal para um combate aéreo, o Tornado F-3 tem um excelente equipamento de radares e de armamento, além de uma grande velocidade de cruzeiro, justificando as missões para as quais foi criado. Recentemente, dois esquadrões de Tornado F-MK-3 da RAF foram vendidos à Força Aérea Italiana, um complemento para os seus atualizados Starfighter, antes da chegada do Eurofighter 2000. Os pilotos de caça da OTAN, sempre em estado de alerta, praticavam regularmente sua habilidade de manobrar no combate aéreo contra todo tipo de caças. O que vemos é o combate aéreo entre o F-16 belga e o Mirage 2000 francês. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo sobre aviões de combate. Proteção aérea dos porta-aviões. A CIDADE NO BRASIL 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 países. O grupo de batalha de um porta-aviões é a unidade militar mais poderosa nunca antes reunida. Mas em tempos de guerra, seu poder e sua versatilidade convertem o grupo de batalha num alvo preferido, tornando a defesa do porta-aviões a prioridade da esquadrilha aérea. Quanto maior era um porta-aviões, mais limitada será sua esquadrilha aérea. O ideal seria que todos fossem aviões de ataque, já que o porta-aviões é uma arma ofensiva. Na realidade, uma importante parte da esquadrilha aérea tem de ser reservada para a defesa do próprio porta-aviões. O principal recurso defensivo de um porta-aviões da Marinha Norte-Americana é um ou dois esquadrões de Tomcat, complementados com até três esquadrões de Hornet. O Hornet é um caça de combate aéreo com uma impressionante agilidade, podendo realizar missões ar-solo. Um dos caças multifunções embarcados é o Sea Harrier da Royal Navy. Ainda que basicamente seja um reator de ataque, o francês Super Etandard também pode atuar como um importante caça defensivo. Os porta-aviões da Aeronaval costumam ser defendidos pelos veteranos F-8 Crusader, um exemplar criado nos anos 50 e que em breve será substituído pelo Rafale M, um caça multifunção do século XXI. Do momento em que os aviões se lançaram ao mar, foram utilizados na proteção de suas bases flotantes. Os primeiros porta-aviões, como o americano USS Saratoga, lançado em 1925, transportavam primitivos caças biplanos de reconhecimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, para proteger os comboios de provisão, a Grã-Bretanha realizou experiências com os caças Hurricane embarcados em suas naves mercantes. A Segunda Guerra Mundial mostrou ao mundo o incrível poder dos porta-aviões como arma ofensiva. O ataque japonês a Bill Harbour em 1941 fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Nenhum dos seus seis porta-aviões encontrava-se no porto, sendo que no ano seguinte resistiriam aos combates. O melhor caça naval norte-americano de 1942, no combate contra o Zero, era o Grumman F-4F Wildcat. Em maio de 1942, travaram-se grandes batalhas navais no Mar Coral, como também em Midway no mês seguinte. Os Zero, Wildcat e Buffalo protagonizaram muitos combates para proteger seus porta-aviões dos torpedos lançados pelos bombardeiros. em 1943, a má sorte se voltou contra o Império do Sol Nasset. Os caças americanos que substituíram o Wildcat e eram superiores ao Zero foram o F-6F Hellcat e o Vought F-4U Corsair. Os Hellcat e o Corsair aniquilaram os aviões japoneses que atacavam seus porta-aviões. Às vezes, os ataques japoneses atingiam seus alvos. Pilotados por um fanatismo desesperado, os kamikazes ou bombardeiros suicidas eram difíceis de ser evitados. Como consequência, muitos navios aliados foram afundados no final da guerra, no Pacífico. Os caças embarcados também apoiaram o avanço das tropas americanas. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, os reatores passaram a dominar a aviação embarcada. O McDonnell F-2H Banshee foi um dos primeiros caças à reação embarcados da Marinha Norte americana. Nos anos 50, o supersônico F-8U Crusader foi o principal caça de defesa aérea da U.S. Navy. Durante a Guerra do Vietnã, o Phantom, com um pesado armamento de mísseis e um sofisticado radar de controle de disparos, combinado a uma excelente preparação dos seus pilotos, foi superior aos MiG-Norte vietnamitas. Poucos aviões têm o sucesso do Grumman F-14 Tomcat. Hollywood deu-lhe o glamour e sua tripulação respeito. Por mais de 20 anos, o Tomcat foi a ponta de lança defensiva dos porta-aviões norte-americanos. Apesar de ser um modelo bastante antigo, seu excelente radar e sua incomparável combinação de armas AR-AR o converteram no melhor interceptor naval do mundo. Em 1974, foi substituído pelo Phantom que, como Tomcat, é um poderoso caça-bimotor. Nas versões modernas dos Tomcat, os problemas do seu turboventilador TF-30 foram solucionados com grupos eletrogênios mais seguros. Para as missões de interceptação a longa distância no mar, são necessários dois tripulantes, o piloto e o oficial de interceptação de radar. A principal qualidade do Tomcat é a sua função de rápido interceptor capaz de decolar do porta-aviões para combater o inimigo distante dos barcos mais vulneráveis. Sua missão é proteger o grupo de batalha dos porta-aviões, constituído por cruzeiros, destroyers e outros barcos, incluindo ainda submarinos que formam como um círculo protetor em torno do porta-aviões. O Tomcat foi projetado para enfrentar todo tipo de ameaça, Ainda que seus principais alvos fossem os pesados bombardeiros soviéticos de longo alcance, armados com mísseis de cruzeiro antibarcos, o Tomcat teria que demonstrar sua capacidade para atacar alvos menores com maior capacidade de manobra. Ainda que isso incluísse mísseis de cruzeiro e poderosos caças de escolta. O Tomcat provou sua eficiência para um combate aéreo a curta distância, atacando os caças líbios nos anos 80. Uma nova arma amplia o raio de ação do Tomcat, o míssil AR-AR Phoenix, com uma surpreendente capacidade, 450 kg em peso e um alcance de 150 km. Nos ataques simulados, os Phoenix abateram um avião teleguiado que voava a mate 2.8 a 25 mil metros de altitude, e um outro do tamanho de um míssel que voava na velocidade do som a menos de 15 metros da superfície da água. Em outra simulação, os Tomcat detectaram um avião teleguiado que voava a mate 1.5 e a 250 km. O Phoenix foi lançado a 200 km, atingindo o alvo a 135 km. Um ponto-chave da sua capacidade de combate é o potente radar AWG-9, que pode detectar e seguir dezenas de alvos a mais de 300 km e ainda atacar simultaneamente 6 aviões inimigos num raio de até 150 km. Os mísseis Sparrow e Sidewinder, de médio e curto alcance, respectivamente, completam o armamento do Tomcat. O F-14 também tem uma capacidade limitada de ataque e ar solo, lançando bombas não guiadas. A flexibilidade do seu conjunto de armamento e o seu impressionante radar converteram o Tomcat num poderoso interceptor naval. Com o final da Guerra Fria, o número de esquadrões de Tomcat embarcados em cada um dos porta-aviões da Marinha Norte-Americana passou de 2 a 1. No entanto, a capacidade de um único esquadrão de Tomcat para enfrentar qualquer ataque aéreo contra os porta-aviões continua imbatível. Operando junto ao Tomcat na proteção dos porta-aviões está outro produto grumo, o E-2 Hockey. Conhecido como Hammer por seus tripulantes, o E-2 atua como os olhos da frota, controlando e alertando imediatamente do ar. No meio dos reatores embarcados, o Hockey propulsado por hélices parece fora de moda. No entanto, é um dos aviões mais importantes da esquadrilha aérea do porta-aviões. Durante as operações, o E-2 é o primeiro a abandonar a coberta e o último a voltar. Nos momentos mais perigosos do ar e em todas as horas, o Hawkeye estará vigiando. Seu ponto-chave é o radar. O APS-139, atualmente em serviço, pode detectar e se ocupar de 600 alvos volantes, sejam bombardeiros voando a grande altitude ou pequenos mísseis de cruzeiro em voo rasante. Seus sistemas passivos podem captar radares inimigos a mais de 800 km. A última versão desse radar, o APS-145, pode seguir simultaneamente até 2 mil pistas e controlar 40 interceptações, além de uma maior resistência à interferência do inimigo. Quando o E-2 detecta um alvo desconhecido, envia o Stone Cat para interceptá-lo. Por um sistema de transmissão de dados, instrui os caças e o Centro de Informação de Combate do Alvo a ser interceptado. Ainda que não carregue armas, o Hawkeye dispõe de informação sendo indispensável na defesa do porta-aviões. Atualmente, o multifuncional FA-18 Hornet é o avião de combate dominante a bordo dos super porta-aviões da Marinha Norte-Americana. Como caça de defesa do porta-aviões, o Hornet talvez não tenha um raio de ação tão grande quanto o do Tom Cat, mas é muito mais ágil. A grande flexibilidade do Hornet lhe permite realizar simultaneamente missões ar-ar e ar-superfície. O único caça naval britânico é o Sea Harrier e serve a bordo de três porta-aviões da Marinha Real, o Invincible, o Illustrious e o Arc Royal. Um de seus pilotos o descreve da seguinte maneira. O avião foi desenhado basicamente como um caça e por isso está equipado com mísseis. Também tem múltiplas funções. Apesar de pequeno, pode levar mísseis, bombas e canhões. E se acrescentamos um tubo, também pode reabastecer em pleno voo, aumentando seu raio de ação. Assim que temos um avião pequeno e muito eficaz, que pode cobrir qualquer necessidade, principalmente numa guerra litorânea. Para um piloto, sem dúvida, o Sea Harrier é uma experiência genial. É rápido, pode lançar bombas, disparar mísseis, permanecer no ar, fazer qualquer coisa. Depois de uma saída exaustiva, sempre é um desafio voltar a aterrissar num barco. Se o tempo for ruim, pode ser mais difícil que qualquer outra coisa. Num avião como este, o piloto que descuidar correrá o risco de se espatifar. Para decolar, o Sea Harrier conta com a ajuda de um trampolim de esqui no final do convés. Ao contrário da maioria dos porta-aviões convencionais, os britânicos não têm catapultas nem cobertas de voo anguladas. Entre os aviões de combate, o Sea Harrier é praticamente o único capaz de decolar e aterrissar verticalmente graças às suas quatro palancas de empuche. Como disse um piloto de provas de um Harrier, é melhor frear antes e depois tentar aterrissar que fazer o contrário. Pouco depois de entrar em serviço com a Fleet Air Arm, o Sea Harrier foi enviado para o combate na Guerra das Malvinas em 1982. Nas perigosas condições do sul do Atlântico, o Black Death abateu mais de 20 aviões argentinos sem sofrer nenhuma perda no combate aéreo. Desde então, o Sea Harrier foi modernizado. Sua última versão, o FAMK-2, tem um novo radar que lhe permite disparar Mrs. Anham. A armada russa dispõe de um grande porta-aviões operacional. O Almirante Kuznetsov, atualmente, o único avião de combate operacional embarcado é o Sukhoi Su-33 Flanker, uma versão naval do caça da Força Aérea Russa. Como seu equivalente com base em terra, o Su-33 é um eficiente interceptor de longo alcance, similar ao Tomcat americano. Mas sua grande capacidade de manobra também o converte num dos melhores caças de combate à curta distância do mundo. As modificações realizadas no Su-27 da primeira geração incluem um gancho de detenção, asas e cauda dobradas. Ainda que parte da sua tecnologia seja antiquada, o Su-33 é um rival digno para os últimos caças navais ocidentais. A defesa aérea dos porta-aviões franceses Clemenceau e Focke está a cargo do veterano F-8 Crusader, um caça que serviu na aeronaval desde os anos 60. Mesmo modernizado, sua capacidade de defesa de um porta-aviões nos anos 90 parece inadequada. Um exemplo é a falta de um radar de visão inferior combinado com mísseis modernos de alcance além do campo visual. A favor do Crusader estão sua capacidade de manobra além do afeto e da lealdade dos seus pilotos. O melhor substituto do Crusader é o da Sun Rafale M, um caça multifunções que levará a aeronaval ao século XXI. Podendo ser equipado com até oito mísseis Mika, será o caça naval mais ágil e capacitado ao entrar em serviço no início do próximo milênio. Os caças embarcados precisam ser capazes e devem estar preparados para enfrentar um grande número de ameaças, seja um único atacante a grande velocidade e baixa altitude ou um ataque a grande escala de bombardeiros armados com mísseis de cruzeiro. O estado de alerta dos caças do porta-aviões dependerá da ameaça. Quanto maior a ameaça, maior será o estado de alerta de alguns caças prontos para decolar em 60, 15 e 5 minutos. Em áreas de grande ameaça, como as que podiam ser encontradas no Mar do Norte, se a Guerra Fria tivesse eclodido, os porta-aviões estariam em alerta máxima e os Tomcat e Hornet decolariam para interceptar os aviões não identificados captados pelo radar. Nas zonas de maior perigo, duplas de Tomcat estariam continuamente no ar e sobre a ameaça, montando bar cap, ou seja, patrulhas aéreas de proteção em combate. Junto aos Tomcat, um ou dois Hawkeye patrulhariam esquadrinhando o espaço aéreo num raio de centenas de quilômetros ao redor do grupo. Os caças patrulham totalmente armados e prontos para disparar. Os porta-aviões da Marinha Norte-Americana têm diferentes níveis de alerta. Em algumas situações, se pode ver um par de Tomcat em alerta 5, armados e com depósito cheio no convés, prontos para decolar em 5 minutos. Outros caças podem estar em alerta de 60 ou de 15 minutos. Necessitam reabastecer, equipar-se e uma checagem final antes do voo, enquanto o piloto e seu oficial de interceptação de radar recebem as instruções sobre possíveis ameaças. A maioria das ordens da missão é dada pelo comandante do grupo, normalmente um contra-almirante, que tem seu controle de comando a bordo do porta-aviões, separado do resto do barco. Na época mais crítica da Guerra Fria, os super porta-aviões da Marinha Norte-Americana eram os barcos de guerra mais protegidos e que jamais cruzaram os mares. A Marinha Norte-Americana desenvolveu o conceito de defesa por capas para proteger os super porta-aviões de um ataque soviético composto de aeronaves, barcos e submarinos armados com mísseis. Protegendo a zona exterior das defesas do grupo de batalha está o F-14. No estado de alerta máximo, duplas de F-14 montam patrulhas de combate aéreo a 350 quilômetros do porta-aviões. O poderoso radar do Tomcat pode seguir 24 alvos, ainda que os caças voem à grande altitude e os alvos realizem voos rasantes sobre o mar. O F-14 pode simultaneamente atacar múltiplos alvos com suas armas. Os mísseis Fenix de longo alcance, cada um com 150 quilômetros, ampliam as defesas do porta-aviões em mais de 500 quilômetros. O primeiro aviso de um ataque soviético com mísseis contra o porta-aviões seria dado pelo E-2 Hawkeye. Voando a uma altitude de 8 mil metros, no limite do perímetro defensivo, o radar do Hawkeye pode detectar aviões inimigos a mais de 800 quilômetros do porta-aviões. Como caça, a principal missão do Hornet é ocupar o vazio na barreira defensiva. Orientado pelo Hawkeye, pode interceptar qualquer avião que tenha despistado as patrulhas dos F-14. Ainda que menor e com alcance inferior ao do Fenix, o An-Han é um valioso complemento para as defesas dos porta-aviões. A proteção interna equivale às armas lançadas dos barcos, mísseis superficiar lançados por barcos de escolta, canhões como último recurso da defesa, além de iscas e contramedidas eletrônicas para confundir os sistemas de orientação dos mísseis. Durante a Guerra das Malvinas, o mísseis superfície-ar naval britânico demonstrou sua eficiência mortífera abatendo três aviões argentinos. Os canhões de fogo rápido são o último recurso usado na defesa do porta-aviões. Os CIWS, ou sistemas de armas a curta distância, em geral canhões-falanques de 20 milímetros guiados por radar, protegem o grupo num raio de até 2 quilômetros. A demonstração mais gráfica do poder dos caças embarcados foi a Guerra das Malvinas. A invasão das ilhas pela Argentina em abril de 1982 provocou uma contundente e imediata resposta da Grã-Bretanha. Uma força expedicionária da Royal Navy partiu para o Atlântico Sul a mais de 12 mil quilômetros de distância. Sua missão? Recuperar as Malvinas. Os dois porta-aviões HMS Hermes e o HMS Invincible lideravam a frota. Ambos embarcaram um total de 20 Sea Harrier recém-incorporados ao serviço para proteger a força expedicionária. Os britânicos seriam superados numericamente numa proporção de 5 para 1 pela formidável aviação argentina composta pelo Super Etandar, Mirage e Skyhawk. Enquanto a força expedicionária avançava para o sul, os Sea Harrier aumentaram o ritmo de treinamento, preparando-se para a batalha que se seguiria. O chefe da força expedicionária, comandante Sandy Woodward, colocou sua frota a leste das Malvinas, mantendo-a afastada ao máximo da aviação argentina. Os Sea Harrier intensificaram suas patrulhas de combate aéreo. A batalha para recuperar as ilhas começou com o ataque britânico à base aérea da capital Port Stanley. Os argentinos subestimaram a capacidade dos Sea Harrier pelo que pagaram um alto preço. No dia 1º de maio, os Sea Harrier derrubaram quatro caças num combate aéreo. E no dia 21 de maio, abateram outros dez aviões que tentavam impedir o desembarque britânico. Mas o fogo antiaéreo argentino também abateu dois Sea Harrier que realizavam missões de ataque. Em junho, os ingleses venceram a Batalha das Malvinas graças ao Sea Harrier. Operando em difíceis condições, destruíram ao menos uns 20 aviões argentinos. Com razão que na Argentina seria apelidado de A Peste Negra. Oito anos depois do seu primeiro encontro com caças libaneses, em 1981, os Tomcat da Marinha Norte-Americana decolaram novamente. O líder libanês coronel Gaddafi há muito afirmava que o Golfo de Sidra formava parte das águas territoriais da Líbia. Os Estados Unidos desafiaram esta declaração estacionando no Golfo o porta-aviões John F. Kennedy em nome da liberdade de navegação em águas internacionais. Formava-se o ambiente para uma possível confrontação. Na manhã de 4 de janeiro de 89, Doarstone Cat do esquadrão de caças VF-32, conhecidos em código como Gypsy, realizava uma patrulha de combate aéreo quando foram avisados por um Hawkeye de um possível contato. Dois MiG-23 libaneses dirigiam-se a eles. A seguir, veremos a reprodução desses fatos. Bogey, 135, 50, Angel, 16. 3, 4, 0. Ok. Roger, say bogey. You're in collision now. Hearing. Ok, bogey have changed. Back at me again for the fifth time. They're on my nose now. Inside a 20 mile. Master arm on. Master arm on. See? Good light. Good light. Ok, centering up the T. Bogey has jinked back into me again. 16 miles. Center to that. Say you're Angels. I'm at Angels 5. Nose up. His Angels. Oh, wait a minute. Angels are at 9. Alpha Bravo from 207. 13 miles. Fox 1. Fox 1. Oh, Jesus. Beacon, right? Roger that. 10 miles. He's back down my nose. Fox 1 again. Watching him up. 6 miles. 6 miles. Alley 2. Alley 2. Turning into me. Roger that. 5 miles. 4 miles. Okay, he's got a missile off. Freaking right. Good hit. Good hit on one. Roger that. Good kill. Good kill. I've got the other one. Quick box two. Quick box two. I've got box two. Coming hard. Go fucking. Shoot him. I don't got a cone. Got the second one. I got the second one on the nose right now. Hey, I'm high cover on you. Get a box. Get a lock him up. Lock him up. Bam. Shoot him. Box two. The girl of a fucking cone. So what? Oh, thank you. Good kill. Good kill. Good kill. Good kill. Hey, good kill. Apology, Justin. Apology, Justin. Out of the second one. Okay, myself. Head north. Head north. Okay. Fourth side. Hi. I'm coming down hard. Roger. President, this is blowing noise. Let's go down low. We're out of decks. On low. It's 500 knots. Let's get out of here. Thank you. Os porta-aviões são fortalezas móveis flotantes capazes de projetar um imenso poder aéreo em todo o mundo. A missão dos caças embarcados é proteger essa potência de fogo. Operando do pequeno convés de um porta-aviões e frequentemente em condições precárias, os caças navais garantem ao porta-aviões a realização da sua principal missão, o domínio do alto mar. A guerra do Vietnã não teve linhas de frente. Os soldados americanos que participavam das operações de busca e destruição eram atacados por um inimigo muito sagaz, a Frente Nacional de Libertação, conhecida por Vietcong. A única maneira possível de proporcionar apoio preciso e imediato às tropas cercadas pelo fogo inimigo era pelo ar. Tudo sobre aviões de combate. Apoio de fogo no Vietnã. Apoio de fogo no Vietnã. Abertura Abertura A guerra aérea no Vietnã do Sul foi distinta de qualquer outra. O maior poderio militar e econômico do mundo, os Estados Unidos da América, enfrentou um inimigo astuto e bastante motivado. Era difícil distinguir a guerrilha Vietcong do resto da população. E além disso, os guerrilheiros levavam a vantagem por combater no seu próprio terreno. A guerra aérea do Vietnã do Sul apresentou muitas características. Os aviões envolvidos no conflito eram bombardeiros com motor de pistão da Segunda Guerra Mundial e caças a reações supersônicos com velocidade Mach 2. Suas missões mais importantes eram prestar apoio às tropas em contato direto com o inimigo, destruir os redutos básicos do Vietcong, defender as bases americanas e sul-vietnamitas e bloquear a ajuda comunista por terra e por mar. Numa guerra convencional, as missões seguiriam determinadas normas. No entanto, os guerrilheiros do Vietcong, no seu combate contra os americanos, converteram-se em mestres da guerra não convencional. Além de grande experiência, tática adequada e inteligente utilização do terreno, também contavam com o apoio do norte para o reabastecimento contínuo de tropas, alimentos, armas e materiais. Diante deste desafio, os americanos criaram uma estratégia de combate totalmente nova. Quinze anos antes da intervenção americana no Vietnã, a França lutou contra o movimento de independência das suas antigas colônias no Sudeste Asiático. O poderio aéreo francês era formado principalmente por aviões de combate com motor de pistão remanescentes da Segunda Guerra Mundial. No início, o envolvimento americano na guerra aérea do Vietnã do Sul foi relativamente pequeno. Em outubro de 61, antigos bombardeiros impulsionados por hélices e pilotados pelo destacamento Farmgate, voaram ao Sudeste Asiático para aconselhar a força aérea sul-vietnamita. Ironicamente, essa inexperiente força foi equipada e treinada pelos americanos. Seus aviões eram um T-28 Trojan para treinamentos armados ou aeronaves obsoletas como o A-1 Skyrider e o B-26 Invader. O destacamento Farmgate foi apropriadamente chamado de o primeiro grupo de comandos da Força Aérea Americana. Seus aviadores foram os primeiros americanos que entraram em combate no Vietnã, um conflito definido pelos americanos como guerra contra a sublivação. O T-28 era o avião de treinamento habitual da Força Aérea nos anos 50. Foi um dos primeiros aviões adaptados para a guerra contra o Vietcong e entrou em ação em muitas ocasiões. Podia transportar quase duas toneladas em bombas, foguetes e canhões em seis pontos sob as asas. Outro avião deslocado no início da guerra foi o bombardeiro Invader. Com um grande carregamento de armas, o Invader era um veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia e foi um dos aviões mais eficientes a serviço da Armée de Lair no início dos anos 50. Os comandos aéreos norte-americanos operaram com 20 exemplares do Invader em três bases até 1964, quando foram aposentados pelo desgaste das asas. Dois anos depois, o Invader reapareceu no Vietnã. Operando desde Nha Con Phan Nong, na Tailândia, realizava missões noturnas de interdição da rota utilizada para abastecimento pelos norte-vietnamitas. Nesta época, um apoio típico às tropas foi a ação realizada no final de novembro de 1963. Uma emboscada do Vietcong contra dois postos avançados na província de Anshu Yen foi frustrada pelos aviões americanos e sul-vietnamitas em diversos ataques à baixa altitude e à pouca distância das tropas amigas. Em 1964, a presença americana no Vietnã aumentou consideravelmente, fato que foi comprovado pelo significativo deslocamento de material para a região do conflito. Os destacamentos conselheiros, como o Farmgate, foram substituídos por uma infinidade de eficientes e modernos aviões. O primeiro avião a reação com base no Vietnã do Sul foi o Martin B-57, uma versão do bombardeiro tático britânico Canberra, fabricado sob licença. Inicialmente, foi deslocado para missões de reconhecimento Patricia Lin. Em fevereiro de 1965, realizou a primeira incursão de ataque da Força Aérea contra posições do Vietcong a leste de Saigon. Os Canberra, australianos, também entraram em ação no Vietnã do Sul. Além de ser utilizado como apoio aéreo no Sul, o B-57 converteu-se num importante avião na campanha noturna de interdição da rota Ho Chi Minh. Pouco depois, a Força Aérea Americana deslocou aviões mais rápidos para combater no interior do Vietnã do Sul. No final de 1965, essa força contava com 11 esquadrões operacionais em 4 bases distintas. Um deles era a unidade de F-5 Freedom Fighter, que realizava uma avaliação dos combates sob o código Scotch-Tiger. Apesar de possuir raio de ação e capacidade de armazenamento de bombas inferiores aos outros aviões da Força Aérea Norte-Americana, o F-5, projetado como um caça ligeiro e econômico, foi o primeiro caça-reação da Força Sul-Vietnamita a entrar em serviço em junho de 1967. As 140 aeronaves compradas foram utilizadas principalmente como caça-bombardeiros. Por outro lado, o reator de ataque mais importante da Força Aérea Norte-Americana no Vietnã do Sul foi o Super Sabre. Se o F-105 Thunder Chief realizou as missões mais espetaculares de ataque no norte, o F-100 converteu-se no principal apoio americano na suja guerra contra o Vietcong. O F-100, apelidado de Han, foi o primeiro caça-supersônico operacional dos Estados Unidos. Projetado como interceptador no início dos 50, entrando em combate no sudeste asiático, esse caça realizou missões de ataque à superfície. O F-100 não entrou em combate no Vietnã, mas sim na Guerra Secreta do Laos. Inicialmente, ele teria de participar na campanha aérea estratégica contra o Vietnã do Norte, mas foi considerado inadequado. Sua função principal foi a de reator de ataque como apoio às tropas norte-americanas no sul, onde a ameaça da defesa aérea era muito menor. As primeiras unidades que se estabeleceram no Vietnã do Sul chegaram em 1964. O número de aviões Han aumentou rapidamente, e em 1968 já eram mais de 200, divididos em quatro esquadrilhas. Os esquadrões de defesa aérea foram ampliados com unidades da Air National Guard. Após oito anos ativo e tendo realizado mais missões que conhecidas, qualquer outro avião americano, o F-100 foi retirado do Vietnã em 1971. Em 1969, os Han realizaram cerca de 53 mil saídas de combate, enquanto os Phantom apenas realizaram 20 mil. A importância do Han no esforço bélico americano é evidente. Suas 360 mil missões superam o total de todos os outros aviões de combate da Força Aérea Americana no Vietnã. Por outro lado, a Força Aérea Norte-Americana perdeu mais de 200 F-100 nos combates travados. O Skyrider foi um dos aviões mais versáteis e valiosos da Guerra no Sul. Projetado a partir de um modelo de bombardeiro em picado da Marinha Norte-Americana, foi fabricado no final da Segunda Guerra Mundial. O Skyrider, pilotado pelos comandos do ar da USAF e pela Força Aérea Vietnamita, foi o avião de combate mais importante no início dos 60. Era um avião tão antigo e lento que foi apelidado de SPAD, nome de um caça da Primeira Guerra Mundial. Mas o Skyrider tinha qualidades que os rápidos e modernos aviões não podiam igualar. Armado com quatro canhões de 20 milímetros, também podia transportar uma grande variedade carga de armamentos. O Skyrider podia decolar tanto do convés de um porta-aviões nuclear, como de uma pista na selva em plena estação de chuvas. Um piloto veterano declarou que com o Skyrider podia disparar a 15 metros de distância. Podia também permanecer no ar por cinco ou seis horas, mantendo o inimigo sob fogo cerrado e ainda operar num clima desfavorável aos reatores. O Skyrider O Skyrider era o avião ideal para a missão de resgate dos pilotos derrubados. Com frequência, atuava sob fogo cerrado e em qualquer lugar. O veterano Skyrider, de codenome Sandy, operava com os helicópteros de resgate Jolly Green e coordenava os salvamentos. Guiados por transmissores de rádio, os helicópteros de resgate se aproximavam do ponto de salvamento. Enquanto isso, o Sandy disparava sem interrupção para dar cobertura aos helicópteros de resgate. Os Skyrider, cobrindo a retirada, eram os únicos a se distanciar da área de perigo. Durante todo o tempo, suportavam o fogo inimigo. Ainda que os F-100 tenham dominado a guerra no sul, os F-4 Phantom também foram importantes aviões de combate. Famoso como destruidor de caças MiG como avião de ataque no Vietnã do Norte, o multifuncional F-4 foi também muito utilizado na ar-superfície. Os aviões rápidos, sendo tão precisos quanto os lentos Skyrider, podiam prestar apoio às tropas, lançando uma quantidade devastadora em artilharia. Por sua velocidade, eram menos vulneráveis ao fogo antiaéreo. O F-100 foi utilizado pela Marinha, pela Força Aérea e pelo Corpo de Fuzileiros Navais Norte-Americanos. No auge do fogo cruzado, entre 1968 e 1972, foi utilizado quase que exclusivamente no ataque à superfície. Na metade dos anos 70, era o avião tático dominante na guerra, substituindo como principal avião de ataque aos F-105C no norte e aos F-100 no sul. A ausência de um canhão interior foi parcialmente resolvida com canhões exteriores, eficazes tanto para derrubar caças MiG como para metralhar o inimigo. A presença do Phantom no combate aéreo foi tão marcante quanto o seu recorde. Foi o avião americano mais derrubado no sudeste asiático. Os F-4 totalizaram 20% das perdas da Força Aérea Norte-Americana no Vietnã. Outro avião que entrou em ação no norte e no sul do Vietnã foi o Skyhawk. As esquadrilhas aéreas da armada, deslocadas em águas do sudeste asiático, passavam a primeira parte do cruzeiro treinando na estação de Dixie, antes de realizar missões de apoio no sul e mais tarde no norte. Operando das bases de Xu Lai e Danã, os Skyhawk também davam à infantaria da marinha o seu próprio apoio aéreo. Seu rendimento foi afetado pelo calor e pela umidade no Vietnã, necessitando da ajuda de foguetes para poder decolar, totalmente carregado das pequenas pistas de decolagem. Apesar de pequeno, o A-4 combinava uma grande agilidade com uma surpreendente capacidade de abastecimento de armamentos. Contrastando com o tamanho e o poder de fogo do A-4, estava o B-52 Strato Fortress. Um dos aspectos mais controvertidos da guerra no sudeste asiático foi a utilização dos gigantescos B-52 no combate à sublevação do Vietcong. Suas primeiras missões foram realizadas em 1965 e receberam o nome de código de Arclight. A Força Aérea Americana utilizou duas versões do BAF que operaram a partir das bases na Tailândia e na Ilha de Guan. As versões B-52 podiam lançar quase 20 toneladas em bombas. Seus sucessores B-52D modernizados podiam dobrar essa quantidade lançando a surpreendente cifra de 108 bombas de uma só vez. Estas bombas foram lançadas em raids de saturação contra possíveis campos ou concentrações de tropas inimigas no sul do Vietnã, no Laos e no Camboja. A Força Aérea Americana Por sua aterradora capacidade, o B-52 era mais temido pelo Vietcong que por outro avião. Voando a grande altitude para não ser visto nem ouvido, quando atacavam de surpresa, os BAF tinham o efeito de um terremoto. Quando atacavam alvos, como os soldados que cercavam a base da armada em Quechã, seu efeito era devastador. Na Guerra do Vietnã foram relevantes o aperfeiçoamento e a utilização em combate de muitas armas modernas, entre elas as bombas guiadas por laser, praticamente usadas em alvos de grande valor estratégico, como as pontes. As armas utilizadas no Vietnã do Sul eram menos sofisticadas. Os reatores americanos de ataque à superfície lançaram milhões de bombas não guiadas, cuja tecnologia tinha sido melhorada. Os ataques a baixa altitude foram realizados graças às aletas de atraso das bombas Snake Eye, que permitiam aos aviões atacantes escapar antes da explosão. O napalm era lançado dentro de recipientes como cisternas de gasolina e usado para atacar alvos muito dispersos. Outra alternativa de ataque foi a utilização de foguetes com cabeças explosivas, anti-blindagens e antipessoais. Seu efeito era devastador e equivalente ao de um tiroteio de todo numa bateria de artilharia média. Os foguetes lançados dos aviões costumavam ser de maior calibre que os lançados pelos helicópteros. Os canhões foram utilizados para metralhar. A maioria dos aviões, com exceção dos primeiros F-4 Fantan, tinha dois ou até quatro canhões incorporados de 20 milímetros. Os aviões de ataque do sul foram conhecidos como os que avançam pelo barro, já que atacavam num voo rasante em que podiam praticamente ver os olhos do inimigo. A guerra aérea contra o Vietcong foi sobretudo uma luta a curta distância. O apoio às tropas americanas ou sul-vietnamitas em combate com o Vietcong requeria uma grande precisão no disparo das armas, principalmente quando se voava a poucos metros das tropas amigas. Assim que os ataques deveriam ser realizados a baixa altitude. O perigo era grande. Esse tipo de ataque deixava os caças americanos ao alcance dos comunistas que, ainda que não possuíssem um armamento avançado como os mísseis guiados, disponiam de armas pequenas, porém eficientes. Estas mesmas armas e o fogo rápido causaram o maior número de abates aéreos no Vietnã do Sul. A maioria das provisões do Vietcong chegava através da rota Ho Chi Minh, um labirinto de caminhos pelas florestas do Laos, do Camboja e das regiões fronteiriças com o Vietnã do Sul. A Força Aérea Americana gastou muitos esforços tentando cortar este abastecimento. Uma arma eficiente desenvolvida para esta guerra de interdição foi o helicóptero de combate, uma versão dos helicópteros de transporte, mas fortemente armada. O primeiro foi o AC-47, um helicóptero de combate, versão do C-47 de transporte, conhecido como Spooky. Equipado com três metralhadores de disparo rápido num dos lados da fuselagem, foi muito eficiente como arma de apoio às tropas, sendo capaz de lançar uma chuva de fogo sobre o inimigo. Detectar um alvo móvel sob a espessa selva era uma tarefa bastante difícil para os reatores de grande velocidade e atacá-lo ainda mais. A solução foi o controlador aéreo de avanço, o FAC. Voando a baixa altitude e pouca velocidade sobre o campo de batalha e exposto ao fogo inimigo, a missão do FAC era conhecer perfeitamente todos os vales e colinas da zona designada. Os lentos e frágeis Cessnas, propulsados por hélices, desempenharam um papel vital, espiando, identificando e marcando objetivos. Desde que um alvo fosse encontrado, o FAC guiava os rápidos aviões de apoio aéreo. Os aviões estáticos podiam ser armados e decolar poucos minutos depois de uma chamada que pedisse apoio aéreo. Com bases ao longo de todo o Vietnã do Sul, as tropas americanas podiam confiar num rápido apoio aéreo. A CIDADE NO BRASIL Os Cessnas disparavam foguetes com fumaça fosforescente branca marcando os alvos para os readores. Ninguém esperava que o FAC atingisse o alvo, mas ele podia usar a fumaça para indicar a posição precisa aos pilotos dos caças. A missão do FAC era uma das mais perigosas da guerra e muitos foram abatidos. Mas com frequência salvaram tropas amigas com as quais o contato tinha sido perdido. A CIDADE NO BRASIL Numa guerra sem linhas de frente, as bases de fogo foram determinantes para controlar o território disputado. Estas bases eram postos fortificados equipados com artilharia e de onde partiam as patrulhas. Também era um alvo de ataque tentador. Uma das bases do corpo de fuzileiros navais era a base de combate de Kei Xiang, rodeada e atacada pelos vietnamitas no início da ofensiva TET, em 1968. Kei Xiang estava encravada na selva controlada pelos vietnamitas, os quais fecharam o cerco ao redor da base. em Kei Xiang, os vietnamitas deram a impressão de que queriam infligir aos americanos uma derrota tão dramática quanto o revés sofrido pelos franceses em Dian Bian Phu, em 1954. As forças de ataque eram tropas regulares do exército norte-vietnamita, equivalentes a quatro divisões armadas com artilharia pesada e tanques. O cerco durou quatro meses e somente os aviões norte-americanos podiam prestar o apoio necessário. Uma operação global para apoiar pelo ar a guarnição atacada foi planejada e posta em prática. Em 21 de janeiro, o momento mais crítico da ofensiva vietnamita, 600 ataques aéreos foram realizados. Sob um intenso fogo aéreo e mau tempo, todos os esforços eram feitos para reabastecer e resgatar os soldados feridos. No entanto, em terra, não havia um momento de trégua. Keishan era constantemente bombardeada. Enquanto as provisões chegavam em avião, os Voodoo e outros aviões de reconhecimento da Força Aérea Americana recolhiam informação precisa sobre as posições inimigas para os posteriores ataques táticos dos aviões de ataque da Marinha e do Corpo de Fuzileiros. A CIDADE NO BRASIL O ritmo dos bombardeios vietnamitas era intenso. Num só dia, 1.300 cartuchos de artilharia atingiram a base. A pista de voo era o principal alvo do inimigo, sofrendo o ataque constante da artilharia e dos morteiros vietnamitas. Para decolar, os transportes enfrentavam as explosões dos obus. Este Hércules não teve sucesso. Quando o perigo aumentou, os transportes lançaram as provisões por paraquedas. Foram realizados mais de 600 lançamentos dos transportes Provider e Hércules. Os ataques aéreos norte-americanos continuaram. A arma mais terrível até então utilizada foi o B-52. Um soldado americano descreve o ataque. O ataque à Arklite dos B-52 foi realmente assombroso. Não era possível ver os outros aviões. Tudo o que se via era um ar destruído pelo fogo vietnamita. O chão tremia sob os pés e sentíamos saltar no ar. Não sabíamos nem onde estavam os aviões. Os norte-vietnamitas tinham escavado uma rede de bunkers, trincheiras e túneis ao redor de Queixã, destruída pelos ataques diários dos Baf. Os B-52 realizaram 2.700 ataques de apoio aos sediados em Queixã. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí